E aí, galera, gamers, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês aqui Sniper Ghost Warrior 3 e também vamos falar sobre o Nintendo Switch. Antes de falar sobre a tela azul da morte do Switch, eu vou falar rapidinho do Ghost Warrior 3 porque ele foi adiado novamente, galera. Infelizmente, o game foi adiado. Esse jogo vem sendo adiado desde o ano passado. E dessa vez, pelo menos, a data não foi pra tão longe assim como foi da última vez. Dessa vez, o jogo foi reagendado para 25 de abril, não é mais no dia 4 de abril como tava sendo antes, ok? Então se você quer jogar o jogo assim como eu, você vai ter que esperar um pouco mais aí, algumas semanas, pra que você possa jogar. Segundo os desenvolvedores, essa decisão deles de adiar o jogo em algumas semanas foi que, depois da beta que teve, ele teve bastante feedback aí em questão do jogo. Não só gameplay, mas também gráfico, enfim, vários feedbacks da comunidade e pra eles solucionarem esses problemas, eles precisaram de mais semanas. Então por conta disso, eles acabaram adiando o jogo pra que eles fizessem um trabalho bem feito ali nas correções e, sei lá, coisas que eles podem adicionar depois da fase beta, ok? Então eu acho uma... ok, né? Beleza, eles tiveram feedback da comunidade, não mais feedback deles mesmo, né? A comunidade em si jogou e detectou mais problemas do que eles tinham visto antes. Então agora eles estão solucionando esses problemas e o jogo vai sair mais polido pra gente. Infelizmente, o jogo tá sendo adiado novamente, mas pelo menos, dessa vez, a comunidade ajudou a corrigir o jogo, né? Imagina se viesse com todos os problemas que eles estão tendo agora pra solucionar no jogo completo. Então eu acho melhor adiar realmente, dia 25 de abril, a gente vai estar com o jogo bem mais polido. Assim eu espero, pelo menos, já que foi o motivo do adiamento, né? Eu com certeza vou pegar e vou trazer vídeos aqui pra vocês no canal, então fiquem ligados caso você esteja com dúvida ainda de pegar o Ghost Warrior 3, ok? Galera, vamos falar aqui agora do Nintendo Switch, porque tivemos a tela azul da morte no console, gente, exatamente. A tela azul da morte aconteceu, pelo menos até agora, somente com um jogador, mas aconteceu. Um usuário do fórum Reddit colocou uma imagem, essa que vocês estão vendo de fundo, ele colocou essa foto explicando o que tinha acontecido com o Nintendo Switch dele. Olha só o que ele falou, abre aspas. Joguei um pouco de Breath of the Wild, depois o экран ficou branco e o Switch começou a fazer muito barulho. Reiniciei o console e agora só me aparece o ecrã azul, fecha aspas. E depois ele acabou falando que ele ficou tentando reiniciar o console várias vezes e não conseguiu com que ele funcionasse. Eu não sei se isso é uma coisa que vai ser recorrente, né? Que várias pessoas vão começar a ter daqui pra frente. A Nintendo, claro, tem que se pronunciar sobre isso, ela não falou nada até agora. Também não sabemos o motivo de que pode ter acontecido isso. Normalmente quando isso acontece, sei lá, o 3RL lá, né? Sempre vem alguém, não da Sony, mas alguém que conhece ali, que é técnico da área, né? Acaba comentando o que pode ser o motivo daquilo ter acontecido. Agora, é questão de software. Então, acho que a Nintendo vai se pronunciar sobre isso. E também acho que isso pode ser solucionado via update, caso venha a acontecer com outras pessoas. O problema é que o console do cara não tá ligando, né? Eu não sei se ele conseguiu fazer funcionar depois. Ele não falou nada depois disso. Só uma coisa que a gente sabe é que realmente deu essa tela azul pra ele. Ele postou essa foto, depois de ficar jogando aí o Breath of the Wild. Acredito que pode ter sido o aquecimento, né? O console acabou desligando, ou sei lá, cara, o que pode ter acontecido. Tela azul normalmente é problema de memória, né, mano? Mas é meio estranho ver isso em um console, né? Ainda mais em um portátil. Mas o que resta a gente fazer realmente é ver se a Nintendo vai falar alguma coisa sobre isso. E se mais pessoas vão começar a ter esses problemas no futuro. Se isso for acontecer, aí vai ser um problema bem grande pra Nintendo com o Nintendo Switch, né? Cara, tela azul da morte agora, imagina. Teve um problema lá no PS3, teve um problema no Xbox 360 e agora a Nintendo com essa tela azul da morte aí. Imagina se isso acontece no Switch. Espero que não. Qualquer outra informação, qualquer outra notícia sobre isso, né? Se alguma outra pessoa tivesse problema, se tiverem mais casos com isso, eu trago pra vocês. E caso você tenha um Switch ou comprou um Switch, fica ligado. Fica atento a isso, porque com certeza o suporte da Nintendo deve já estar ciente do caso. E vai te ajudar, né? Então, entra lá no suporte da Nintendo, manda pergunta pra eles, até mesmo se você não tem o Switch ainda, né? Porque pode acabar ajudando outras pessoas, você comunicar a elas o que elas devem fazer quando isso acontecer, se isso acontecer com elas, beleza? Então, galera, basicamente é isso. Não esquece de falar aí o que vocês acharam desse adiamento do Sniper Ghost Warrior 3. Fica ligado que a qualquer momento pode sair informação aí sobre também o Nintendo Switch, essa Blue Screen of Bats. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. E fique com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui!